Nesse vídeo, eu vou falar para você sobre a tarefa, sobre a atividade tarefa. Como vocês sabem, a atividade tarefa permite que o seu aluno envie um áudio, envie arquivos ou envie um texto online usando o editor de textos do Moodle. Bom, nessa vídeo aula, eu vou falar especificamente de alguns tipos de envio. Primeiro, eu vou falar de como vocês corrigem uma atividade feita offline, como por exemplo, uma avaliação, uma prova que o aluno fez no papel e que não está lançada no Moodle. O envio de textos online, fazendo feedback com comentários online ou envio de um arquivo de feedback. O envio de arquivos com feedback como um comentário. O envio de arquivo que o aluno pode enviar quantas vezes ele quiser, sem a necessidade de clicar no botão para enviar para avaliação. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque dependendo de como você configura, pode ser que o aluno não envie nada e apareça para você lá como enviado para avaliação. Então, isso você tem que ter cuidado. E também evitar que os alunos enviem uma tarefa, um arquivo em atraso. Também vou mostrar para vocês a correção anônima e, ao final, como a gente corrige essas tarefas, dar notas a essas tarefas. Vou acrescentar para vocês aqui também o Workflow. Correção usando o Workflow. Então, correção com o Workflow. Ok, então vamos começar com essa aqui. Correção de atividades offline. O que é a correção de atividades offline? Vamos supor que o aluno fez uma prova e você, então, quer lançar essa nota do aluno aqui no Moodle para que fique registrado. Ele possa ver quando ele quiser. Então, a gente vai criar uma atividade do tipo tarefa. Essa atividade, então, eu vou chamar aqui de Avaliação 1. Prova no dia 10 de 10 de 2018. Para isso, eu não preciso permitir que o aluno envie nada, nem entregue nada. Então, o que você pode fazer aqui é desmarcar essas possibilidades ou também marcar uma data limite ou uma data de entrega que seja anterior à data atual. Então, vamos colocar aqui 1º de janeiro. Se você fizer isso, vai aparecer para o aluno que ele perdeu uma atividade no dia 1º de janeiro. Ou, o ideal é que você coloque aqui, por exemplo, a data da avaliação. Então, o aluno sabe que isso é referente à avaliação que foi realizada no dia 10 de outubro, meio-dia. Ok? Bom, nos tipos de envio, é que você não vai marcar nada. Então, aqui, quando você não marca nenhum tipo de envio, significa que o aluno não vai poder nem incluir áudio, nem enviar um arquivo, nem enviar nada online, nenhum texto. Então, isso faz com que o aluno só visualize a tarefa e não consiga enviar nada. Ok? Vou colocar aqui 10 de janeiro, porque é uma data que já passou do dia que eu estou gravando esse vídeo. E o feedback, também não preciso dar nenhum feedback. Eu só quero poder lançar uma nota para o aluno saber que ele vai receber uma nota. Então, aqui, eu vou marcar como pontos e vou marcar a pontuação máxima valendo 10 e digo que, para ele estar aprovado, ele precisa tirar 6, né? Porque isso faz com que o seu livro de notas fique vermelho ou verde. Bom, assim que a gente salva, aparece no curso. E, quando o aluno, vou me tornar aluno, aqui, mudar o meu papel para estudante, quando o aluno visualiza a atividade, ele não tem nenhum botão, não tem nada para fazer. Só diz aqui, ó, que não há nota ainda e a tarefa já foi entregue, já passou. Certo? Isso vai permitir que você lance uma nota para o aluno sem que ele envie qualquer atividade. Ok? Então, essa é a correção de atividades offline. Então, o aluno fez a prova, eu lancei uma tarefa para lançar uma nota para ele. Envio de textos. Vamos voltar aqui para o nosso botão de edição. Envio de textos é o formato mais simples de se enviar uma atividade no Moodle. Então, aqui eu vou envio de resenha sobre a bibliografia básica. Então, eu vou pedir que o aluno envie uma resenha. Aqui, lembrando, sempre colocar uma descrição para que o aluno possa saber exatamente o que você vai pedir para ele. Com as datas de envio, data de entrega, data limite, já conversamos. E aqui eu vou marcar o texto online. Certo? Então, como eu falei, envio de texto online com comentários e arquivos como feedback. Então, eu venho aqui e digo que eu quero um comentário e também envio de arquivo. Comentário na linha? Sim. Porque aí a gente vê o que o aluno escreveu e podemos comentar exatamente aonde ele escreveu. Essa parte é importante, que é exigir que o aluno clique no botão enviar. Então, eu quero que o aluno faça a resenha e fale, eu terminei de fazer a minha tarefa. E também vou deixar marcado aqui para que apareça o botão ali de plágio, um checkbox, para que ele marque dizendo que sim, fui eu que fiz a minha avaliação. Nota, vou deixar nota 10, método de avaliação simples. De novo, vou botar o 6 aqui. E vamos visualizar agora. Bom, já muda um pouquinho o sumário de avaliação para a gente. Se clicarmos aqui no ver e avaliar todos, nós veremos o envio de tarefas dos alunos. Como não tem aluno ainda, não tem como avaliar. Então, eu vou me tornar estudante, para vocês verem como que é a visão do estudante. Então, o estudante verá esse status aqui, com a data da entrega, quanto tempo falta. E ele pode adicionar uma tarefa. O que vai aparecer para ele apenas é esse nosso editor de texto. Então, ele precisa conhecer o editor de texto para o envio. Envio da resenha do livro. Texto. Estou escrevendo. E vamos colocar aqui os caracteres, para copiar esses caracteres aqui. Isso aqui não, né? Isso aqui parece que eu estou falando palavrão. Melhor não. Não estou falando nenhum palavrão. Aí ele formata e salva. Vejam que esse é um cuidado importante. Isso é algo que vocês têm que colocar na descrição da tarefa de vocês. Alguns devem ter cometido esse erro. E é importante que o aluno saiba o que ele está fazendo. Depois que o aluno clicou em adicionar tarefa e salvar, ele precisa clicar nesse botão aqui, ó. Vejam. Estão vendo aqui? Enviar tarefa em definitivo. Enquanto ele não clica no botão enviar tarefa em definitivo, essa tarefa não é enviada para o professor. A tarefa aparece para o professor como se estivesse em rascunho, ó. Não enviado. Então, na hora da correção, vai aparecer para você lá que o aluno deixou a tarefa em rascunho e não enviou para o professor. Então, após salvar as alterações, eu tenho que enviar tarefa em definitivo. Por quê? Porque o aluno pode salvar, depois voltar, editar, e agora eu vou escrever mais alguma coisa. Colocar isso aqui como um título. E ele pode fazer isso até o prazo final. Certo? Mas se ele não clicar em enviar em definitivo, a tarefa não chega para você. Além disso, ela também, se você marcou a opção de notificar o envio, ela também não vai chegar para você o envio do aluno. Mas aparece para você, na correção, o que o aluno escreveu. Então, enviar tarefa em definitivo. Na hora que ele clica em enviar em definitivo, aparece aquela opção de declarar que não foi um plágio. Certo? Então, para declarar que não foi um plágio, ele precisa clicar ali. Se ele não clicar, ele não consegue enviar o arquivo, a tarefa. Certo? Então, enviou a tarefa, ela aparece já como enviada. E agora o aluno não tem nem mais as opções de enviar, porque você só marcou uma tarefa. Ok? Então, retornar o meu papel principal. Quando eu enviei a tarefa, vocês viram que apareceu uma notificação aqui em cima, é o meu e-mail que está aberto. Apareceu a notificação que houve uma tarefa enviada. Certo? Porque eu sou o responsável professor desse curso aqui, do meu espaço do professor. Ok? Então, esse aqui é o envio de textos online. Com comentários, então, eu vou entrar aqui no outro curso, que eu posso colocar um comentário. Nessa tarefa, vou ver e avaliar. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse aqui. E aqui, ó, comentários de feedback. Está vendo? Assim que você vai aparecer para você. Essa aqui, isso aqui foi o que o aluno escreveu, a nova tentativa. Então, aparece aqui para o aluno, né? O que o aluno escreveu. Normalmente, eu faço assim, ó, coloco uma marcação e digo, Parabéns pelo envio. Então, meus comentários. Você deve estar achando estranho, porque eu sou o professor e estou enviando, né? Corrigindo a minha tarefa. É porque esse curso eu não estou como professor, eu estou como assistente pedagógico. Esse é o espaço do professor André, que me colocou como estudante e assistente pedagógico. Então, eu consigo enviar a tarefa e consigo corrigir também as tarefas. Certo? Então, eu posso mandar isso aqui, notificar. Então, chegará um e-mail para mim, dizendo que a minha tarefa foi avaliada, como vocês já devem ter recebido alguma. Permito ou não um novo envio, dependendo do que você marcou. E digo lá qual foi a nota. Nesse caso, eu marquei nota conceito sim ou não apenas. Está certo? Cliquei em salvar. Vai me aparecer uma minha avaliação. Ó, o professor André avaliou uma tentativa minha. Disse que eu não fiz a tarefa. Então, assim que eu clicar em salvar, vai resolver, vai corrigir a minha atividade. Ok? Então, já me adiantei. Também mostrei aqui um pouco da correção. Bom, então fizemos isso aqui. O envio de arquivos, ele é parecido. Tá? Então, eu vou voltar aqui nas minhas configurações. Nessa tarefa mesmo que eu criei, eu vou marcar o envio de arquivos e o texto online. Vou deixar o texto. Salvar e mostrar. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como que o aluno veria esse envio de arquivo. Ele aparece. Ah, eu já enviei essa tarefa. Então, deixa eu voltar aqui para a minha... Tornar para o meu papel normal. Vamos ativar a edição. Lembrando que a gente tem sempre que ativar a edição. Mostrar para vocês, então, o envio da tarefa. Envio de arquivos. Então, o aluno vai poder enviar um arquivo. Vou deixar marcado assim. E aqui, ó. O envio de arquivo, mas vou deixar o texto online para vocês verem como aparecem os dois. O feedback. Um comentário. Configurações. Aceitar o plágio. Notificações. Não quero que notifique. E a pontuação vai ser uma escala. E vai ser só aqui, ó. Uma escala. Sim ou não? Não vai ser ponto. Vou deixar como pontuação. A gente corrige depois. Então, é isso. Vamos salvar e mostrar. Vou me tornar estudante para vocês verem como que o aluno de vocês verá. Adicionar uma tarefa. Do mesmo jeito que antes. Então, aqui, ó. Já vai aparecer meu texto online. E eu quero enviar um arquivo. Eu vou enviar um arquivo. Um arquivo recente, tá. Eu poderia enviar um arquivo. Mas eu vou pegar aqui qual que é. Um arquivo PDF. E vejam que aqui já aparece, ó. A declaração de texto enviado. Porque eu não marquei a opção que o aluno deveria marcar o envio da atividade. Então, eu não marquei o envio da atividade em definitivo. Não aparece mais aquele botão o enviar em definitivo a tarefa. Certo? Isso já foi enviado para avaliação. Assim que eu clico ali, eu já estou enviando o arquivo para avaliação. Ok? Bom. Então, esse aqui é o envio de arquivos. Volto no próximo vídeo para falar sobre essas outras quatro tipos aqui. Para que esse vídeo não fique tão grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho